Meus amigos, eu já vou avisando que o vídeo de hoje não faz o menor sentido, tá? Se preparem pra mais um daqueles vídeos onde no final você provavelmente vai falar Que viagem é essa, meu irmão? Então estejam avisados, e aliás, se você quiser colocar a sua versão do que você entendeu dessa paçocada toda aqui nos comentários no final, sinta-se mais que à vontade. Enfim, bora jogar The Kids. Ok, o jogo começa com um monte de ser humano, sem rosto nem nada, indo na direção do que parece um buraco, né? A gente com o nosso mouse aqui, a gente passa por cima deles, é que talvez a gente tenha que escolher um dos personagens pra ser o nosso personagem principal, eu sei lá, não tô entendendo. Escolher esse cidadão aqui. Quê? Não, eu não queria que eles se jogassem, mano. Eu queria escolher, é esse aqui que eu quero escolher. Me... Tá, eu vou, eu, obrigatoriamente, vou ter que jogar todo mundo. Ah, eu não preciso nem clicar neles, ó. Só fazendo isso aqui assim, ó, todo mundo pula. Tá, e aí? Você quer até aparecer no jogo da minha mãe falando assim, se todo mundo pular no poço, você pula também? Aí, ó, sobrou um. Eu quero esse um, não quero que ele pule. Mas ele vai ter que pular, porque eu sou todo mundo, aparentemente. Tá, tela preta. Ok, a galera caindo. Tem como clicar neles. Ah! Não cai não, cai não, cai não, cai não. Que isso, começou uma ópera, mano. Aqui eu vou tentar salvar todo mundo. Eu vou tentar salvar vocês, amigos. Não caiam, não caiam. Sei lá pra onde vocês estão indo, meu irmão. Vocês não pagaram a conta de luz esse mês? Calma, meu irmão, todo mundo vivo, todo mundo vivo, todo mundo bonitinho. Cara, não dá, é muita gente caindo e depois de um tempo eles voltam a cair. Tô tentando manter o máximo de vocês vivos, mas vocês não colaboram. Aqui, 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 segura, 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 segura. Tá, eu vou deixar eles morrerem, mano. Ó, esse é o último. O último dos moicanos que caiu. Espatifou. Ok, ele caiu. Clico nele e levanta. Tá vivo, então. Tá, chega mais um perto. Olá, saudações. Saudações eu acho muito já profundo. Eu não conheço vocês. Eu vou de olá. Olá. Ah, e aí? Que aí? Não, é saudações que funciona. Não é olá, não, mano. Tomou-lhe o murrão, a muqueta na cara. Vai ficar esperto. Que isso, meu jovem? Tá, escolha um dos dois. Eu vou escolher o que apanhou. Por aqui. Mas de novo? Ah, tá, é um só... É um cara só no buraco. Aí eu clico e ele se joga. Não, ali tem um buraco, Joe. Ah, o que tem desse lado? Tá, eu vou por esse... Tá bom, o que que eu faço? Uso o mouse? É ali. Não, é por ali. Aí todo mundo pula no buraco de novo. Pulou de novo, tudo junto. O que é isso? Uma estalactite, mano. O que é isso aí? O bagulho tá vivo? Vocês estão ouvindo um batimento de coração? Eu tenho que puxar aqui, mano. É isso, eu tenho que puxar. Não, mano, não. Tem alguém te engolindo, cara. Não vai. Não faça isso, por favor. Ah, mano, se você quer ir, então vai, pô. É o intestino delgado aqui, mano. Isso aqui é quando você faz aquele refluxo, tá ligado? Você faz... E vem aquele gosto espetacular de vômito na boca. Então vai, mano, vai, vai. Quer ir, vai, pô. Nossa, mano, que nojento, né, cara? Estranho, bizarro, no mínimo. Tá bom, vamos lá. Eu tenho que levar ele. Eu tenho que fazer, gente. É isso. Esse é o caminho natural do ser humano que vai caindo aqui pelo canal da uretra, velho. Vambora, vai, 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 vai. Vai com Deus. Tchau. Não, aqui é o final. E aí? Nasceu? Ele nasceu, mano. Que isso? Aí ele levanta. De novo. Vai sair correndo. Tem que levantar a galerinha que nasceu do esôfago. Cada um vai pra um canto. Cada um vai correndo pra uma direção. Acabou de nascer, filho. Já vai, vai direto. Meu Deus, mano. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Cada um pro seu caminho. Perde tempo, não. Buraco de novo, cara. Começou tudo de novo o jogo. O que que tá acontecendo? Dessa vez tem mais gente, mano. Cara, é um ciclo sem fim. É o rei leão isso aqui, ó. Porque eu clico e os caras se matam. Ah, então vai todo mundo pra vala. Vai, vai, todo mundo pra vala. Vai, vai, pode ir, pode ir. Não vou ficar com dó, não, mano. Vocês querem pular no buraco, véi? Tá. Então vamos pra ali. Mas se decida. Então tá bom, então vamos. Yes, o quê, mano? Concorda com o quê, véi? Tá, vamos deixar todo mundo apontando pra um lado. Pra um lado só. Não, tem um contra. Ok, todo mundo concordou. Beleza, esquerda. Todo mundo concordou que ali era o caminho, ó. Ali, ó, ali. Ali é o caminho. A filha indiana. Certeza que eu vou... Ah, ok. Se joguem, mano. Se joguem que eu não tenho a menor paciência pra vocês, cara. Não tô entendendo é nada. Eu nem preciso clicar agora, véi. Eles vão correndo e pula. Igual o doido. Igual o louco, igual o doido, mano. Falei loico aqui, ó. Não sei nem mais o português. Ah, eu clico e eles vão embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Não precisa pular não, mano. Não segue o ciclo. Isso, vocês se salvaram. Beleza, vocês estão indo pra cá. Aí eu clico. Hum, eles se encontram. O que tá ali vai aqui, o que tá aqui vai ali, mano. Clicou aqui, aqui, aqui. Vai virar uma farra do boi, ó. Ó a farra do boi. Vai com eles. Ali é o buraco. Vocês não podem ir pro buraco. Vocês têm que... Ah, eu acho que é o seguinte. A lógica aqui é fazer todo mundo seguir o mesmo caminho. É todo mundo ir no fio da minha... Ah, mas aí tem outro buraco, véi. Aí eu posso clicar aqui e eles se jogam. Cara, eu não tô entendendo nada, véi. Nenhum conceito deste game é concebível na minha cabeça, cara. Mas pula todo mundo então, pô. Pula todo mundo. É pra pular, pulou. Agora foi pro espaço, véi. Nossa, o maluco tá nadando agora, véi. Agora é a fase da moreia do mar 64. Vamos lá então, pô. Entrou num buraquinho branco. Isso aqui é o quê? O ralo? Mas de novo o esôfago, meu irmão. De novo. Que isso, cara. Comeu aquela feijoada, véi. Deu uma desenteria aqui. Tem que ir no banheiro agora. Toda hora, ó. Mas veio um negócio pra puxar daqui, hein. Ok, agora estão nascendo dois. Pode vir, gente. Tem espaço pra todo mundo. Nossa, vou ter que fazer a galera toda nascer, véi. Vai, vai. Sabe isso aqui me lembra? Não sei se é da época de vocês, mas o primeiro filme do Pokémon, que tem a cena que os Pokémon clonados começam a sair de dentro da máquina, é igualzinho isso aqui. Começa a sair tudo mesmo. Nossa, tá. Isso aqui parece aquelas famílias antigamente que faziam 72 filhos, tá ligado? E as véi ainda falam que no nosso tempo, ainda que as pessoas são safadas, né, mano? Enfim. Vamos nascer todo mundo. Vamos nascer. Vamos nascer. Vamos nascer. Nasceu. Que bonito. Puxou um. Ó. Que incrível. Parece que eu tô tirando aí um cravo do nariz, mano. Cara, isso aqui tá estranho, né? Aí vai cair todo mundo. Não, um só. Aí vai vir todo mundo ao redor dele. E aí? Tá, coisa nova pelo menos, pô. Juntou toda a galera, toda a turma. Isso aqui é foto de família, né? Tá, eu vou clicar em uma pessoa aqui. Ah, eles batem palma. Caramba, que da hora. Assim, qual é a utilidade disso? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou fazer todo mundo bater palma. Bonitinho. Todo mundo, todo mundo. Se prepara aí. É pra cantar o parabéns, hein? Quem não estiver cantando vai tomar soco na cara. Acho que agora foi, hein? Todo mundo aqui pra bater palma, hein? Caramba, parece uma ola, véi. Ok, todo mundo apontando pra ele. Ih, rapaz. Fala tu. Não tu. Não tu. Não tu. Não tu. Tu. Isso. É, ele é o otário. Apontem pra ele. Ih, se ferrou. Tudo bem. Vai nadar de novo, cara? O cara acha que é o Cesar Cielo, meu irmão. Ó, ó, a galera vindo. Eu vou na contramão. Mas a galera não quer vir comigo. Gente, vai comigo porque senão o ciclo vai voltar, véi. Vai nadando pra cima. Pra cima. É pra cima, gente. Vocês estão caindo tudo. Vai, vai, vai. Vai dar loop. Eu quero muito. Eu tô muito curioso pra saber a teoria de vocês sobre esse jogo, pessoal. De coração. Quero muito saber o que vocês estão achando disso aqui, mano. É bizarro. É bizarro. Simplesmente é uma parada que não faz a menor concepção do sentido humano da filosofia pós-moderna, entendeu? Isso porque o meu sobrenome é sobrenome de filósofo, hein? Ok, nadei contra a correnteza e fui embora, mano. Tamo cantando. Hum, eu tenho que clicar na galera nova. A galera começar a se juntar e todo mundo cantando bonito. Fazendo aquele coral maravilhoso. Todo mundo se unindo. Vai virar pangé, hein? Ih. Voltou a palma. Resetou. Ah, não. Pô, eu tenho que fazer de novo os caras bater palma, velho. Sabe o que você aqui me lembra? Aquele episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Palminha, palminha. Vamos bater palminha, palminha. Aí o Nino pega e fala, palminha. Vocês lembram disso? Óbvio que não, né? Ih. Vou botar todo mundo de volta. Volta, gente. O Demi tá chegando, galera. Vai nadar todo mundo. Ih, eles me seguem. Vamos pra cima. Não, não dá, não dá. Volta que deu errado, galera. Volta que deu ruim. Ó, aqui a galera tá me seguindo, hein? Já ganhei uns seguidores aqui no Instagram, hein? Mas é o seguinte. Vamos dar a volta aqui, ó. Passar no meio deles. Causei a confusão e o caos, hein? Bom, beleza. Se é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, né? Ih, não tá pra entrar aqui, não? Não é? O que eu faço aqui, velho? Aí, era isso. Ah, eu tenho que colocar um por um, mano? Vai, Fih, entra aí. Maior largueza, hein, mano? Ai, cara. Todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa ir pra baixo. Aí, pronto. Foi. Essa parte de novo, cara. Mano, será que esse jogo tem fim? Já pensou se esse jogo tem sete horas de duração e eu tô aqui achando que é uma experiência curta de 20 minutos? Boa. Nossa, virou mais ramificação, cara. Cada um vai pra onde se sentir melhor. Segue o coração, segue o coração. Não tem problema, não. Talvez eu tenha que levar um pra cada lado. Não sei se é isso. Se é isso que aconteceu, eu não tô sabendo. Bom, é isso. Esse é o último. Tem mais, né? Óbvio. Tem o último ali abandonado. Ficou sozinho. Vamos, gente. Vamos nascer todo mundo. Vamos lá. Clicou. Saiu. Ih. Ih. Oxi. Ué? Como assim? Caramba, mano. Pô, esse sou eu na escola tentando fazer amigo. Olha só. Representação real, pessoal. Caramba, eu não sabia que era um jogo meu. Olha a galera, mano, se afastando mesmo. E os curiosos ali, né? Então vem aqui, então, vocês curiosos. Caramba, ninguém quer ser meu amigo, mano. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Pra onde eu tenho que ir? Ó, saí da turma. Fui embora. Tchau pra vocês aí, seus otários. Mas voltou pro buraco, mano. Maquei, é. Que que é isso? Aí ele sentou. Morreu? Ondeceu? Nossa. Desculpa, amigo. Não era a minha intenção te jogar no buraco. Ele vai cair e todo mundo vai afastar. Ah, não. Vai umas palminhas de novo. Vai umas palminhas de novo, galera. Ó, terminar de bater palma aqui. E aí? E aí? Tem que mandar de volta? Ah, é tipo uma ola mesmo, mano. Olha só. Tá ok. Essa parte tá... Memes, né? Ah, ok. Foi pro outro lado. Ah, e aí? Tem que voltar pra eles agora. Vai ficar nisso pra sempre? Tá bom, é pelo outro caminho, então. Tá bom, é pelo outro caminho. Tá bom, é pelo outro caminho. Me lembra quando eu ia na casa da minha avó, minha avó tá de saco cheio da gente lá, queria que a gente fosse embora. Ela botava pijama, falava assim, ó, gente, tô indo dormir, mas você pode ficar aí, tá? Quando a gente fosse ficar na casa da minha avó, você ficava dormindo, né? No sentido que faz. Enfim, todo mundo ir embora. Olha aí, vai, 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 gente. Vai, corre. Corre, começou a promoção do Mercado Guanabara, hein? Buraco de novo. Deixa eu adivinhar, vai todo mundo pular. Vai juntar uma renca agora, velho. Eu acho que eu vou ter que derrubar todo mundo. Bom, como eu previa, musiquinha dramática tocando. E a galera quer fazer cosplay de Kratos no começo do primeiro God of War, né, mano? Aí, ó. Pode pular, gente. Pode pular, tá tranquilo. Isso, coisa boa. Olha só que legal. Ó, é satisfatório, hein? Vamos esgotar de um lado? Vai ficar só um lado com gente. É popular, gente. Pode pular, pode pular. Será que isso aqui é o número de vezes que eu tô dando loop na parada? E a galera tá nascendo e tá nascendo com as mesmas opiniões? Será que isso aqui é tipo uma crítica, igual aquele clipe lá do... We don't need an education. Gonna break on the wall. Será que é uma crítica igual o Pink Floyd, pessoal? Das crianças que são moldadas e começam a pensar tudo igual. E é o mesmo pensamento. E é desse jeito e é porque é mesmo. E aí, tipo, se todo mundo pula, por que que eu não vou pular também? Eu tô entendendo que é isso, mano. Vou deixar um só. Vai ficar esse cidadão aqui é o campeão. Parabéns. Você ganhou o prêmio de cair por último, né? Porque eu não tenho o que fazer. É isso? Ou tem mais? Não é possível. Kids. Kids. Criança. No fim, esse jogo, na verdade, ele tá em português, pessoal. É o que desgraça. Eu, sinceramente, não entendi foi nada. Essa é a minha teoria, mas eu tô muito curioso pra saber a teoria de vocês. Como eu disse aí nos comentários. É um jogo completamente viajado, conceitual. Provavelmente você tem que jogar no silêncio da sua paz interior. Você tem que jogar esse jogo refletindo. Não tem que jogar o jogo falando de história de vó que vai dormir quando pede pra você ir embora. Mas eu acho que é uma boa experiência introspectiva, talvez. Pra gente avaliar o super ego dentro do nosso cérebro. Que talvez esteja ali no subconsciente da metatase. Talvez, talvez seja. Olha lá, ó. Obrigado por jogares. É isso, gente. Enquanto a tela tá borrada, outras duas playlists pra vocês aqui. Eu falei que esse vídeo era bizarro. Temos também o botão do vacilão lá em cima pra você clicar e se inscrever no canal. O nosso canal de lives também, ó. Dá uma moral pra gente. Tem vídeo novo todo dia no canal de lives. Muito bacana. Conteúdo que não sai aqui no canal. Conteúdo das antigas. Tamo junto. E é isso. Another break on the wall. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.